Como usar o Instagram para vender os produtos com afiliado? Nesse caso, o Instagram é uma plataforma um pouco mais, eu diria, complexa que o YouTube, que o YouTube basicamente é gravar vídeo, subir lá, otimizar, editar e tal, mas não tem muito segredo, não tem muito trabalho variado. No Instagram é mais variado, porque você tem feed, você tem stories, você tem IGTV, então no Instagram você tem que achar ali um trabalho legal ou bem equilibrado. Postar no feed com uma certa frequência, então uma vez por dia, uma boa. Eu conheço gente que posta até mais, duas, três vezes por dia, e quando a audiência é grande não tem problema nenhum. Stories, todo dia você tem o costume de postar vários stories, mas também tomar cuidado para não oferecer muito produto e criar pouco conteúdo. É importante você oferecer produtos, mas que o conteúdo seja legal, senão você vai perder seguidores. Portanto, o Instagram você tem que saber dosar bem o stories, o feed, talvez o IGTV, mas eu não acho que ele seja assim tão obrigatório. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho